E hoje gente, voltei com um vídeo novo aqui no canal pra vocês, Projeto Rapunzel. Oi mundo, e como eu falei no início do vídeo, aqui no canal vai ter o Projeto Rapunzel. Quem já viu meu cabelo já deu uma crescida aí, quem não viu o último vídeo, vou deixar do carro de acima, o último vídeo meu sobre cabelo que eu fiz esse corte, e tá crescendo super rápido, por conta de hidratações que eu estou fazendo em casa. Então eu resolvi fazer uma playlist aqui no canal, sobre o Projeto Rapunzel, que vou estar mostrando receitas caseiras. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando muito, muito like aí, pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo que eu trazer mais, esse tipo de vídeo aqui pro canal. Não se esqueça de se inscrever aí abaixo, se inscreve, faça parte dessa família maravilhosa, que está crescendo cada vez mais, e bora lá pro vídeo. Então vamos pra receita. Vocês vão precisar de mel. O mel é um excelente hidratante, cicatrizante, e é muito importante que vocês saibam que o mel traz vida pro cabelo. Então vocês vão usar duas colheres de mel. Se vocês tiverem aí na casa de vocês, uma colher de plástico é melhor ainda. Vocês vão precisar também de azeite extra virgem. Vocês vão usar duas colheres. Do azeite de oliva extra virgem. As propriedades dele são naturais, ajudam no crescimento, no fortalecimento do cabelo. Deixa o cabelo super macio, com brilho, nutrido e sem frizz. Então é muito bom. Vocês vão precisar também de ovo. Vamos tirar a clara do ovo. Se vocês não souberem fazer ele, peçam aí alguém pra fazer pra vocês. É super fácil. Vocês fazem assim. Então vamos precisar só da gema do ovo. Agora vamos usar somente a gema. Misture bem todos esses ingredientes. Os benefícios do ovo, gente, é que o ovo tem proteína, tem vitaminas, minerais. Enfim, vamos parar de hoje e vamos fazer essa receita aí em casa, porque super reconstrói o cabelo. Ele ajuda a reconstruir. Então vamos passo a passo agora. Aqui está os ingredientes da nossa receitinha. Vocês podem usar também, fica por opção de vocês, usar uma colher de creme. Aí vocês podem colocar, eu vou colocar aqui, meia colher. Vai mexer bem. Então está pronta a nossa receitinha. Agora é só passar no cabelo, fazendo um movimento circular na raiz, pra você obter um melhor resultado. Vocês começam aí a aplicar na raiz. Assim na raiz. E por aí vai. Aí o que sobrar, vocês vão passar nas pontas. Se for um cabelo do tamanho meu, pode-se usar um ovo, uma colher de creme, uma colher de azeite e uma colher de mel. Não tem problema. Depois de fazer a massagem, todo o couro cabeludo, vocês fazem esse movimento assim, puxando pras pontas. E agora é só esperar de 30 minutos a 1 hora. Então eu aqui com o meu cabelo lavado, condicionado. Quem já viu o último vídeo meu sobre cabelo, já sabe que eu estou passando por uma transição capilar. Então tem alguns fios ainda que estão com química, principalmente esses aqui da frente, olha pra vocês verem. Mas é isso. E eu já sinto ele bem macio, antes de secar ele, ele já está bem mais macio. Eu vou secar pra ver como que ele vai ficar. Já já volto. Ficou assim. Olha o confeitado. Então já dá aí pra ver que ele está com mais brilho. E eu estou sentindo ele super macio. Ele está bem leve. Se vocês já fizeram essa receita caseira na casa de vocês, comente aí abaixo nos comentários. Ou se vocês têm outras receitas novas aí que eu ainda não conheço, coloque nos comentários pra eu saber, pra nós testarmos aqui no canal juntas. Quero que vocês também participem aqui no canal, mandando fotos do antes e depois, se vocês fazerem aí na casa de vocês. Mantenha nas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Vai ter muito vídeo sobre isso aqui no canal, sobre o nosso projeto Afunzel. Até o próximo vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Então, beijo, tchau, tchau.